O vírus chinês, o Covid-19, o coronavírus, vem mostrando como as pessoas realmente são, né? Igual tem pessoas que não pensam duas vezes e vão lá no mercado, mal sabem elas que aquele preço pode aumentar e vai aumentar devido a oferta e demanda. E pro pessoal mais pobre não vai ter jeito, vai faltar, vai aumentar o arroz, o feijão, seja o que for. E também tem a par dos mercados, os mercados aumentam o preço, não sei o que lá, abusivos, não sei o que. Também eu digo que é bem feito pro povo que sai lá gastar o dinheiro nessa histeria coletiva que a mídia tá fazendo, né? Porque esse vírus chinês não é pra tanto, né? Se existisse internet, época que estourou o HIV lá, meu Deus do céu, já foi um fim do mundo, imagine com a internet. E agora a mídia bloqueando aí, o governo mostrando o seu verdadeiro poder, fechando tudo, fechando tudo aquilo, né? É, trabalhador, fim do mês tem o boleto, boleto vírus, e se não pagar vai ter o corona juros, né? E a gente se lasca. Mas é o que dá pra ver, é o pessoal bastante doido por causa dessa histeria coletiva e que vai passar, vai passar... Não sou especialista, mas eu já pesquisei várias coisas, né? E sei que isso aí vai passar como qualquer gripe. O próprio fato do corona se espalhar assim já é a causa da sua morte, porque o nosso corpo vai criando anticorpos aí, defesas, que vai melhorar. Mas no Brasil tá sendo muito alarmista isso, tá sendo uma loucura, uma doideira, como no mundo todo. Mas é engraçado a gente ver esse Covid-19, nossa, tá no hype, né? A mídia aí que tá tentando sobreviver aos poucos, mas não é pra tanto, não é pra tanto. O vírus chinês aí tá certo. Pessoas que, como qualquer outra doença, como qualquer outra gripe, pessoas que são debilitadas vão sofrer. Mas pessoas saudáveis, não. Enfim, a gente tá vendo aí uma loucura, vivendo a histeria coletiva. Será que do século? Não sei, mas no momento tá sendo a do século a histeria coletiva.